Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao canal Para quem pediu, olha aí, eu estou no viveiro do Verne Bruschi Em Domingos Martins, no Espírito Santo, tá? Eu vou deixar o contato, se eu não deixar na edição do vídeo Eu deixo na descrição do vídeo, mas também você pode me pedir que eu te passe o contato Pode pedir nos comentários Eu fiz um vídeo do viveiro Lá atrás tem o matrizeiro dele, as matrizes Tem muitas importadas, mas hoje não dá para a gente ir lá Eu fiz um vídeo dessa parte aqui, mostrei os preços De muitas suculentas Mas quem quiser, é só pedir o catálogo Porque às vezes você pode estar assistindo esse vídeo Muito tempo depois que eu tenha postado A gente está no início de fevereiro de 2024 E aí não vai ter a mesma planta que você gostou aqui no vídeo Então quem está assistindo aí em fevereiro É mais ou menos isso que tem aqui Mas mesmo assim você pode pedir o catálogo O contato dele na rede social É Bruschi Cactus e Suculentas no Facebook Olha essa, esse é a Onio Nobile diferente dos outros E aí você tem o catálogo preço de tudo que você quiser Ele faz envio para todo o Brasil Todo mundo que tem comprado tem ficado muito satisfeito com os recebidos As plantas são de excelente qualidade E chega também muito bem Eu já fiz um envio uma vez que não chegou nada de planta Mas sabe, amador é assim Profissional é outra coisa Então você vai ter a garantia de as suas plantas chegarem bem perfeitinhas aí para você E daqui uns dias a gente vai começar a fazer uns vídeos Eu vou, combinei com ele, da gente compartilhar conhecimento Olha o Ford, que linda R$ 65,00 Compartilhar conhecimento sobre o cultivo de suculentas Vocês sabem que lá eu faço meio que do meu jeito O aprendizado na prática Mas tem muita coisa boa aqui Já é conhecimento A parte de boas experiências, boas práticas E aí facilita para quem está começando Muitas dicas E aí a gente vai fazer alguns vídeos Olha o Cato do Cérebro Mamilaria elongata R$ 28,00 A gente vai preparar alguns vídeos Dos assuntos que vocês quiserem saber sobre suculentas Então aproveita aí no comentário E coloca o que você gostaria de saber sobre suculentas É sobre rega, é sobre sol É sobre local de cultivo É sobre substrato, é sobre praga Multiplicação, poda Nenhuma dúvida é boba, tá gente? Ninguém tem obrigação de saber de tudo Mas alguns tem mais conhecimento que a gente Sobre determinada coisa O caso aqui do cultivo de suculentas Mas não pense que Ai, não vou fazer pergunta Porque isso não é pergunta que tenha sentido Toda pergunta tem sentido Então deixa aí sua pergunta Que a gente vai elaborando Os nossos vídeos R$ 55,00 esse É a partir Da necessidade de vocês Com relação Ao cultivo aí Das plantas suculentas Tá? Aqui, vamos lá então nos cactos Pra quem gosta de cacto Eu vou mostrar Essa bancada de cactos Hoje tem bastante cactos aqui, gente Essa aqui é a palmeirinha de Madacascar, né? Espinhuda Não sou muito boa com os cactos, não Porque eu não tenho muita Habilidade no manuseio, não Com esses espinhos Quem gosta de cactos É meu amigo João Pedro Né, João Pedro? Fica dizendo Que eu tenho que montar Lá no sítio Um canto só de cactos É Gosta muito de mim Pra dizer isso Olha que lindeza Olha que amor Porque qualquer espetinho Desses meninos aqui Ai, gente Meu dia fica ruim Então é melhor evitar, né? E lá também Eu tenho pouco tempo Pra cultivar Então a gente faz as coisas Além da falta de De habilidade Da pouca habilidade A gente faz as coisas Na rapidez, né? E aí com cactos Você não pode ser rápido, não Senão você Se machuca Esse é o rabo de pavão Olha, R$28 Eu não sabia Que era rabo de pavão Uma outra coisa Que eu acho muito interessante Aqui no viveiro do Verne Além do que eu já falei Em alguns vídeos anteriores Essa organização aqui Né, esse cuidado Todos os potinhos de suculenta Quando você vier aqui pra ver Eles têm identificação Sabe? Tanto tem o nome ali Ó Quanto tem uma identificação Porque é R-code Então se você quiser aprender Aqui também é um lugar Muito legal pra aprender Porque você vai ver a planta E você Ó Rebutia Viola Nossa, que nome difícil E você vai ver o nome Aí você querendo pesquisar Sobre aquela planta Já tá meio Caminho andado Né? Que você tem a identificação E aí? O povo que gosta de cactos Que vive me pedindo Pra mostrar os cactos Que eu esqueci De mostrar os cactos Aproveita e já compartilha Esse vídeo Porque Tem mais gente Que gosta de suculentas Tá? Mas nem todo mundo Gosta de cactos Olha aqui Que a gente descobre Ela vai querer nascer ali Vocês sabem disso, né? Então até assim A planta escolhe Onde ela quer Nascer Você coloca ela Num canto Ela não fica bem Você muda Até achar Ó R$7,75 O lugar onde ela fica bem Normalmente Esses todos Que eu mostrei aqui Ó gente É esse mesmo preço Tá? Tudo potinho R$11 R$7,75 Esse aqui é o rabo de gato Olha que lindezinha Outra que fez exatamente O que eu falei Ó Ela nasce onde quer E ninguém tira Olha que lindo esse Aqui já tem nas cuias Ó Aqui em cima Esse lado aqui Eu não mostrei Só as suculentas Mais Mais especiais Aí elas tem Um valor Um pouquinho Maior Mas agora Já tá bem mais acessível Né? Alguns anos atrás Uns 4, 5 anos atrás Os valores Das suculentas E também tava começando A chegar no mercado Né? Expandir Os valores eram bem Altos, né? Vamos dizer assim Pra Pras pessoas comuns Que querem Cultivar Hoje não Hoje tá mais acessível Esses Esses cactos aqui também São 7,75 Toda bancada, né? Aí gente Confirmei com ele Ó Olha que lindeza Olha quantos Toda essa bancada 7,75 E essa E essa cuia aqui em cima Esses aí estão 30 Ó Ó Rabo de macaco 30 reais Nessa cuia aqui Será quem veio primeiro, hein? Quem é o dono Desse espaço Olha aí Você compra um rabo de macaco E ganha um Cedum bronze Cedum bronze E ainda já tá uma florzinha, ó Olha que lindeza Olha ali Ali atrás tem alguns cactos colunares Eu acho o preço do cacto aqui muito bom Eu já comprei aqui Pra mandar pra uma amiga lá em São Paulo Olha aqui, gente Que lindeza essa flor que vai abrir Então eu acho que a minha missão Tá cumprida aqui, hein? Quem diz que eu fico em dívida Por não mostrar cactos, ó Mostrei hoje Eu mostrei a A bancada De canto a canto E quem quiser a oportunidade Aí lá do rabo de Rabo de pavão Rabo de macaco Não, lá embaixo Rabo de sereia Rabo de pavão Ah lá, rabo de pavão Rabo de sereia Pois é São muito parecidos, né? São bem parecidos E não é comum ter aqui Aqui a gente tem até bastante tempo É Pois é Algumas vezes que eu vim aqui Eu não encontrei Então assim Quem estava esperando a oportunidade É a hora Tá? Não é? É isso aí Então, gente Eu termino por aqui Compartilha o vídeo aí E a gente se vê Por aí afora Um abraço Um abraço